Do jeito que eu entendo, só existe arte se tiver uma manifestação da ideia através de uma técnica. Mesmo um texto, um poema, ele precisa do domínio da linguagem, que é uma técnica. Um bom artista, além de ser criativo, também precisa dominar essa técnica, nem que seja para poder negar ela com propriedade depois. O Picasso fazia pintura figurativa, realista, antes dele fazer o cubismo. A minha técnica é a pintura. Eu sou bem apaixonado por um tipo de pintura bem tradicional, tinta a óleo, figurativa, que conta uma história. Um tipo de pintura que não se ensina muito mais nas faculdades de arte. Alguns quadros dão certo e outros a gente estraga. As telas que eu estragava eram um problema, porque elas tinham custado uma parte importante da minha mesada quando eu comecei a pintar e eu não queria jogar fora. E, aliás, como é que você joga fora uma tela? Ela é reciclável? Essa tinta toda não é tóxica para o meio ambiente? Jogar tela fora, para mim, era uma angústia enorme. Mas tela reutilizada não é a mesma coisa que tela nova, né? Eu queria aprender a reciclar tela de pintura. Mas o pouco que eu achei sobre isso, nossa, dava um trabalho desgraçado, usava um material que eu não tinha. Quando eu comecei a dar aula no Band, tinha uma aula do sexto ano em que a gente reciclava papel. Na época, pensando nessa coisa toda de reciclar a tela, eu comecei a pensar Pô, pena que papel não tem o mesmo valor na pintura que uma tela tem, né? E aí, em seguida, eu me perguntei Mas por que não? O que ele precisaria ter para ter esse valor? O material em si tem os seus problemas, né? Tinta óleo deixa aquela mancha de gordura no papel. E papel rasga fácil. Conservar uma pintura assim ia ser bem difícil. Eu lembro de um ano em que eu fiz uma oficina de pintura aqui no Band E eu e os alunos, a gente resolveu que a gente ia fazer uma pintura enorme De papel reciclado para a parede lá do fundo daquela biblioteca onde os alunos estudam, né? Não a que tem os livros. A oficina durou um semestre inteiro e meio que não deu em nada naquele ano. Eu acabei jogando tudo fora. Mas as dificuldades que a gente enfrentou me encheram de ideias. Uma das meninas, por exemplo, pensou em secar o papel sobre plástico para ele ficar bem liso. Outra delas pensou em colocar um tecido no meio do papel. E eu desenvolvi essa ideia do tule que eu coloco entre camadas de papel reciclado. E, por fim, eu até pensei nessa camada de gesso acrílico Que normalmente é usado para preparar telas para pintura. E eu usei isso para preparar o papel com gesso. É um papel bem resistente, difícil de rasgar quando ele é feito direito. E que não mancha quando você usa tinta óleo, né? Essa interação com a turma foi linda. Eu pude admitir que eu tinha uma ideia, mas não sabia como fazer ela. E a gente foi descobrindo como fazer as coisas em conjunto. Foi bem legal. Nas escolas medievais e renascentistas de pintura, O aprendiz aprendia a pintar copiando as obras dos mestres. Sabe, faz sentido até. Todo mundo começa a desenhar desenhando aquela mesma casinha. Só depois de copiar muito é que você se arrisca a desenhar uma casinha um pouco diferente. O que eu faço não é muito longe disso. Talvez eu só tenha copiado mais mestres e durante mais tempo do que você. Eu copiei muita história em quadrinhos antes de começar a criar de verdade. Até hoje, né? Eu ainda copio técnicas, detalhes, escolhas de cor de outros quadros. Aos poucos a gente vai juntando um detalhe copiado aqui, um outro copiado lá E vai fazendo a nossa própria coxa de retalhos de batalha. O meu problema hoje com carreira de artista plástica é que eu demoro muito numa pintura, né? Ainda mais dividindo o meu tempo com a rotina do colégio. E o Canaã demorou três meses pra ser feita. Mas eu gosto muito do processo e acho que eu não abriria mão de nenhuma das partes. A vontade, a inspiração pra essa tela nasceu em 2018. Numa viagem que eu fiz pra Portugal. Eu me apaixonei por um quadro de uma artista portuguesa chamada Salomé Nascimento. Que não tinha nada a ver com esse tema. Mas o nome da artista, Salomé, também me despertou a curiosidade. Porque eu lembrava que era o nome de uma... Era uma personagem numa história bíblica. Quando eu fui procurar a história, eu meio que tropecei numa peça do Lógica Wild. E dessa peça eu também me lembrei de um jogo de videogame chamado Fatale, baseado na peça. Detalhe curioso, ó. A cabeça do São João Batista, que a Salomé pede em uma bandeja de prata, é, na verdade, um retrato do meu irmão, que também se chama João. A pintura, sim, é o resultado de um monte de coisas, né? Dessas referências bíblicas que viram referências de teatro, que viram referências de jogo. É o resultado de muita tela jogada fora e a relação que eu tive com a turma da oficina de pintura, que me levou ao desenvolvimento do papel reciclado. É o resultado de muita prática também, copiando desenho de história em quadrinhos, técnicas pra pintar pele de pinturas antigas, e escolhendo fotos legais e desenhos pra copiar na internet, né? É um trabalhão, mas, como eu disse, eu adoro o processo e não abriria mão de nada. E eu faço um tipo de pintura que é até considerado meio antigo pras pinturas de hoje em dia, ainda que eu tempere ele com uns detalhes bem contemporâneos. Mas eu comecei muito como vocês. Eu comecei desenhando a mesma casinha que todo mundo desenha, puxando ela pra direita, que nem a maioria das pessoas. E fui dando passinhos bem pequenos ao longo de uns 30 anos aí de desenho e de pintura. E você? Qual é o seu processo? Qual é a sua técnica? Como você vai desenvolver ele? E aí E aí E aí Obrigado.